Olá galerinha do canal aprender a pensar bom dia hoje estou começando um programa novo aqui no canal chamado café com palavras e todos os dias você vai ter uma dica especial de um vocabulário de uma palavrinha nova então vem comigo acompanhar o café com palavras a palavra de hoje é assintomático essa palavra tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no momento porque nós estamos em um momento de pandemia então vamos descobrir qual é o significado dessa palavra assintomático é quem não apresenta os sintomas mas pode estar infectado pelo vírus é uma pessoa que não apresenta sintomas tá mas que pode estar infectada vamos soletrar a s s i n t o m a acento agudo t i c o quantas letras tem essa palavra treze letras mas quantas sílabas tem essa palavra vamos contar a sim to ma ti co seis sílabas vamos ver como que essa palavra é utilizada olha um exemplo para você joão testou positivo para covid mas estava assintomático porque estava sem sintomas a espero vocês tenham gostado desse novo programinha que nós estaremos aqui todos os dias pela manhã eu estarei postando uma nova palavrinha para vocês ampliarem o vocabulário e pra gente também trabalhar a questão da escrita dessa palavra a soletração quantidade de letras quantidade de sílabas e onde que essa palavra em que contexto que ela é utilizada se você gostou deixe aqui o seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e não deixe também de deixar o seu comentário e até o próximo café com palavras